Além de Nós, de Pietro Costa, 18 de outubro de 2018. E nós, casal de bambas, eu, Pietro, ela, Luana, viemos parar em Sampa a convite da poesia. Na saga olímpica da vida, disparamos flechas ao infinito que vieram flutuar além de nós, transpondo as barreiras do sorriso. São os versos de Pietro Costa, viajando além de Brasília, passeando sem pressa entre passos frenéticos e rostos circunspectos, provocando intelectos e olhares indiscretos na Avenida Paulista. E na chegada, anelantes e esperançados ao novo Teatro Gazeta, além dos confins da orbe terrestre e das luzes esplendentes do céu. O amor e a ternura, recitados, ressuscitados em toda a sua pureza. Versos referentes à cerimônia de lançamento da antologia poética brasileira contemporânea, além da terra, além do céu. Volume 3, pela editora Chiado Books, no Teatro Gazeta, 6 de outubro de 2018, em São Paulo. Meu poema na saga olímpica da vida, classificado, e consta no tomo 3 dessa coletânea. Gratidão.